Os corpos foram resgatados neste fim de semana. As vítimas eram guias que estavam a caminho da região de Anapurna quando foram surpreendidas pela tempestade. Milhares de turistas visitam a região todos os anos em outubro, quando as condições são consideradas ideais. Mas na semana passada foram registradas nevascas incomuns devido à proximidade do ciclone Hudud, que atingiu a costa oriental da Índia. O Nepal, um país pobre do Himalaia, conta com oito das 14 montanhas mais altas do mundo. Em abril, uma avalanche no Monte Everest provocou a morte de 16 guias nepaleses. O acidente evidenciou os riscos enfrentados pelos guias Sherpas, que carregam barracas e alimentos para ajudar os alpinistas estrangeiros que pagam para chegar ao topo. Mais de 300 pessoas, principalmente Sherpas, morreram na montanha mais alta do mundo desde a primeira excursão em 1953.